olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo um centro de mesa então eu vou estar usando a índio cóton 100% algodão ela tem 25 gramas 65 metros e agulha compatível é a número 3 que é 2.3 milímetros até número 4 que é de 2.5 milímetros bom apesar que essa linha aqui eu uso até com três e meio eu uso dependendo do que eu vou fazer né então vamos lá eu vou fazer o vídeo em duas partes ok pra não ficar muito longo pra vocês então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha larguinha desta forma tá faço aqui uma duas três quatro cinco seis sete e oito tá aqui nessa correntinha larguinha essa eu não contei tá aqui onde a gente vai aprender com um ponto baixíssimo ok então aqui eu vou fazer a primeira carreira agora você pode puxar aqui um pouquinho tá bom aí ela fica aqui assim tá então agora eu vou fazer uma correntinha aqui mesmo né vou fazer um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas vem aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis e um ponto baixo aqui dentro tá vou formar aqui algumas argolinha 1 2 3 4 5 6 e um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 e um ponto baixo então aqui eu já tenho 1 2 3 4 argolinhas eu preciso de mais duas tá 1 2 3 4 5 6 correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo e aqui eu faço um ponto baixo pra eu fazer a última eu vou fazer duas correntinhas vou dar duas lançadas bem aqui onde iniciei eu faço um ponto alto duplo ok então essa vai ser a primeira carreira a segunda carreira começa fazendo três correntinhas aqui dentro vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 e aqui no mesmo lugar 3 pontos altos uma duas três quatro correntinhas de separação passo para a próxima argolinha e vou fazer aqui ó um ponto alto 2 2 3 e 4 e separa com 4 correntinhas então é assim que vou seguir fazendo a segunda carreira então aqui pra terminar eu faço duas correntinha aqui na terceira correntinha tá eu faço meio ponto alto assim ok aí eu começo aqui do meio tá então agora vou fazer a terceira carreira faço um dois três quatro cinco seis correntinhas dou uma laçada aqui embaixo eu vou contar um dois aqui na segunda correntinha tá eu vou fazer aqui um ponto alto ok ok faço duas correntinha tá eu venho aqui nesse mesmo lugar onde tem as três correntinha tá eu venho aqui nesse mesmo lugar onde tem as três correntinhas aqui vou fazer um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto alto seguinte vou fazer um ponto alto e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto tá aqui no seguinte um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto no ponto seguinte um ponto alto ok faço as duas correntinhas de separação tá agora eu vou fazer o ponto y tá então vou dar uma duas lançadas vou pegar aqui ó tá nesse espaço e dou uma laçada tiro dois uma laçada tiro dois toma laçada tiro dois tá vou fazer duas correntinhas de espaço vou dar uma laçada vou pegar aqui embaixo no pezinho do ponto alto duplo pegando as duas cordinhas aqui embaixo tá e faço um ponto alto então esse ponto é o ponto y né porque parece o y tá bom faço as duas correntinhas bem nesse primeiro ponto alto faço um ponto alto no seguinte eu faço dois pontos altos aqui no mesmo lugar aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar novamente ó duas correntinhas duas correntinhas do duas lançadas aqui nesse espaço faço um ponto alto duplo normalmente tá duas correntinhas do uma laçada aqui no pezinho do ponto alto duplo eu pego as duas cordinhas e faço um ponto alto faço duas correntinhas e vem aqui novamente fazer meus pontos altos ok então aqui pra terminar eu vou dar uma laçada vou contar aqui ó 12 na segunda correntinha eu faço meio ponto alto ok a quarta carreira vou fazer uma correntinha e aqui vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinha vou prender aqui no meio do y tá com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no espaço de duas correntinhas eu vou prender com um ponto baixo tá aí faço um dois três quatro cinco correntinhas vou dar uma laçada vou vir aqui no primeiro ponto alto faço aqui um ponto alto sem terminar aqui no seguinte aqui no seguinte tá eu vou fazer isso no leque inteiro ok um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar ok dou uma laçada e arremata todos faço uma duas três quatro cinco correntinhas prenda aqui onde tem espaço de duas correntinhas tendo com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no meio do y um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no próximo espaço faço um ponto baixo um ponto baixo ok um dois três quatro cinco e aqui vou repetir né os pontos altos fechados juntos ok então chegando aqui ó eu fiz os pontos altos fechados juntos tá faço duas correntinhas do uma laçada aqui onde eu iniciei no ponto baixo onde iniciei faço um ponto alto ok então a quinta carreira vou começar fazendo aqui uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco e vou aprender aqui no próximo espaço essa carreira só vai ser assim tá de correntinha cinco correntinhas e no próximo espaço eu prendo com um ponto baixo um dois três quatro cinco e prendo aqui um ponto baixo um dois três quatro cinco e prendo aqui um ponto baixo ok vou fazer assim a volta inteira para terminar duas correntinha um ponto alto duplo onde eu iniciei aqui carreira seis subo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e arremato correntinhas um duas três quatro correntinha uma duas três quatro quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 55 correntinhas é o próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo quando eu chegar aqui nessaUp a linha eu vou fazer um dois três quatro correntinhas duas lançadas um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar novamente um ponto alto duplo sem terminar arremato 1 2 3 4 5 6 correntinhas tá e vou repetir novamente mais uma vez aqui três pontos altos duplos fechado juntos aqui um dois três quatro correntinhas para descer bem aqui no próximo espaço e um ponto baixo então é assim que eu vou repetir aqui eu faço as argolinhas de 5 vou subir quatro correntinhas quando chegar nesse espaço faço aqui o que eu acabei de fazer aqui tá bom então aqui pra terminar eu faço uma duas três quatro correntinhas duas lançadas faça que uma bolinha de três pontos altos duplos fechado juntos ok uma duas três correntinhas tá e um ponto alto aqui pra terminar assim ok carreira 7 1 2 3 4 correntinhas vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na carreira 6 está faça que dois pontos altos sem terminar arremato uma duas três quatro correntinhas tá duas lançadas aqui ó nesse mesmo lugar que eu fiz a bolinha vou fazer aqui mais uma bolinha vou fazer aqui mais uma bolinha de três pontos altos duplos fechado juntos tá aqui assim ok passo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo tá um dois três quatro correntinhas duas lançadas aqui onde eu fiz a bolinha eu vou fazer outra bolinha aqui e três pontos altos duplos fechado juntos ok aí faço uma duas três quatro aí aqui dentro desse espaço eu vou repetir novamente três pontos altos duplos fechado juntos uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui novamente nesse mesmo lugar três pontos altos duplos fechado juntos uma duas três quatro correntinhas e aqui na bolinha eu vou fazer outra bolinha de três pontos altos duplos fechado juntos ok uma duas três quatro correntinhas aqui eu desço fazendo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo aqui eu vou repetir novamente um dois três quatro aí eu faço aqui a bolinha tá quatro correntinha tá quatro correntinhas aqui dentro eu vou repetir duas vezes ó tá uma bolinha seis correntinhas e uma bolinha nesse espaço tá aí faço quatro correntinhas uma bolinha em cima da outra bolinha quatro correntinha quatro correntinha e desço aqui no espaço aqui para terminar e fiz as quatro correntinha eu venho aqui nesse espaço e vou terminar aqui fazendo mais uma bolinha tá de três pontos altos duplos fechados juntos uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá eu pego aqui dessa forma e faço um ponto baixíssimo aí eu termino essa carreira tá então a carreira número 8 eu vou começar fazendo uma bolinha aqui então faço quatro correntinhas aqui eu faço mais dois pontos altos duplos sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas vem na próxima bolinha e vou fazer outra bolinha aqui tá três pontos altos duplos fechado juntos uma duas três quatro correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro passo pra cá aqui eu vou fazer outra bolinha três pontos altos duplos fechado juntos três pontos altos duplos fechado juntos um dois três quatro correntinhas aqui na próxima bolinha eu vou repetir três pontos altos duplos fechado juntos agora faço uma duas três quatro cinco seis correntinhas um ponto alto duplo aqui nesse espaço um dois três quatro cinco seis correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo espaço um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu vou repetir a bolinha ok então aqui é só repetição aqui já estou repetindo aqui é o começo tá um dois três quatro correntinhas e aqui a próxima bolinha e um dois três três quatro e prenda aqui no próximo espaço com um ponto baixo aí eu começo novamente tá quatro correntinhas e começo fazer assim vai ficar assim dessa forma ok então aqui pra terminar fiz aqui as seis correntinhas eu venho aqui na bolinha tá dessa forma e faço um ponto baixíssimo agora vou fazer a carreira número 9 1 2 3 4 correntinhas e aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer uma bolinha tá aqui faço mais dois pontos altos duplos sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui nessa próxima bolinha aqui vou fazer três pontos altos duplos sem terminar aqui 2 e aqui 3 tá tá três quatro correntinhas do aqui duas lançadas vem aqui na próxima bolinha e vou fazer aqui uma bolinha tá aqui um dois três pontos altos duplos sem terminar e arremato 123456 correntinhas nesse próximo espaço eu faço um ponto alto duplo 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui dentro desse ponto ver vou fazer aqui uma bolinha três pontos altos duplos fechados juntos 123456 correntinhas espaço novamente mais três pontos altos duplos fechados juntos aqui ok agora é só repetir ao contrário aqui 123456 correntinhas um ponto alto duplo nesse espaço 123456 correntinhas aí eu venho aqui na bolinha e faço uma bolinha aqui três pontos altos duplos fechados juntos tá uma duas três quatro correntinhas vem aqui nessa próxima bolinha faço três pontos altos duplos sem terminar dois e três duas lançadas na próxima bolinha eu faço mais três pontos altos duplos sem terminar aqui dois e dois e três agora eu arremato todos passam uma duas três quatro e aqui na próxima bolinha vou repetir a bolinha e vai ficando assim ó ok então aqui pra terminar fiz as seis correntinhas aprender aqui tá fazendo um ponto baixíssimo 1234 correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos sem terminar a e essa carreira é a carreira 10 tá dou duas lançadas vem aqui na próxima bolinha faça que três pontos altos duplos aqui sem terminar e arremata ok 123456 correntinhas aqui nesse primeiro espaço um ponto alto do 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto duplo 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto do 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto duplo 1 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto alto duplo 56 correntinhas e um ponto alto duplo aqui no próximo espaço 123456 correntinhas aqui nessa bolinha vou fazer três pontos altos duplos sem terminar aqui 2 e 3 aqui na bolinha seguinte vou repetir a mesma coisa três pontos altos duplos sem terminar aqui dois e aqui três tá agora eu arremato e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá assim então aqui pra terminar eu faço duas correntes tinhas e um ponto alto aqui onde eu iniciei ok então aqui está a primeira parte ok então no próximo vídeo eu vou estar continuando tá mais dez carreiras ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau